São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. O tempo, o tempo, o tempo. Eu diria mais uma vez o tempo. Ele passa, passa por igual para todo mundo e faz nos lembrar também uma antiga evocação a São José. São José, grande patrono e cuidador daqueles que estão também na melhor idade. Cuidou certamente dos seus pais, homem justo, cuidou certamente do seu sogro e da sua sogra, Joaquim e Ana e o Evangelho trata ele como ele merece, justo. E ao homem justo é porque honra o seu pai e a sua mãe. Assim, a gente se volta a São José para pedir a intercessão para todo mundo da melhor idade, em suas dificuldades, mas também na graça da sua história. Mas agora a gente vai, antes de dar início à nossa novena, agradecer àqueles que nos ajudam nessa missão, lá no Cantinho da Gratidão. Cantinho da Gratidão Momento de gratidão quando a gente vem para esse cantinho aqui, São José sonhando os sonhos de Deus, sonha também os nossos sonhos. Vocês sabem, mas não custa lembrar que essa é uma imagem cópia daquela que o nosso querido Papa Francisco tem na sua mesa e ele coloca aqui debaixo os pedidos. Não é à toa que nós escolhemos essa imagem para que os teus pedidos, o nome dos nossos patronos, estejam aqui, ó, sobre a guarda de São José, né? Tem muitos outros pedidos que estão para cá, mas por causa do enquadramento a gente não vê. Mas é muito importante, hein? que a gente tenha justamente, não como forma de idolatria, porque muita gente bate isso, mas como forma de lembrar mesmo que São José sonhou os sonhos de Deus na justiça, construiu tudo isso e a gente também quer construir a graça de receber isso. Eu sei, eu estou até dando uma embromada aqui, porque eles estão ligando, não é para, aliás, estão passando a ligação, que alguém que ligou nesse momento, 0, operadora 11, 420080, 80, nós estamos passando, porque tem que sair da nossa central, passar pelo outro ramal, o nosso sonoplasta tem que colocar, e eu acho que já tem aqui o nome, já, já tem. E aí eu vou falar, você quer ver, ó, é um passo de mágica. Maria Bernadette, tudo bem? Tudo bem. Que bom falar, Maria Bernadette Macedo é de Caeiras, Grande São Paulo. Que alegria poder falar contigo. A minha é maior ainda. Que bom, que bom. Eu sei que você traz uma intenção para a gente rezar, hein? Ligou e já conseguiu falar com o padre, que bênção. Então, Maria, o que nós vamos rezar para você hoje? Eu quero pedir uma graça em especial pelo meu filho Tiago, e quero pedir muitas beijas para toda a família Macedo Mendes, e só gratidão eu tenho a Nossa Senhora, a São José, por tudo que me acontece. Só gratidão. Que bom, que bom, que bom. Muito obrigado. Olha, em cada momento a gente, de fato, sente esse cheiro que vem do perfume do céu. Você sente isso na tua vida? Sempre a presença de Deus? Sim, com certeza. Que bom. E é momentos como esse, né, que a gente está aqui para agradecer. Então, eu digo, meu, muito obrigado, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, porque você nos ajuda nessa missão como intercessora, como patrona, ligou para a gente, e agora a gente quer rezar também nas tuas intenções. Por isso, como trem bom a rezar, é isso que a gente vai fazer agora. Bora rezar. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração dessa abençoada novena, momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos, tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus A sabedoria pertence aos cabelos brancos. A longa vida confere a inteligência. Jó, capítulo 12, versículo 12 Uma história construída, uma realidade revelada. O que será que os nossos cabelos brancos, mesmo plantando escondidos pelas tintas, assim querem revelar? Se não a bênção de Deus. Quantos de nós viu filhos, parentes, amigos fazerem uma experiência muito pequena com a vida? Quantos de nós não gostaríamos de ter visto pessoas que nós amamos, que se foram cedo continuando a sua vida, tendo mais oportunidade de viver alegrias, mas também, na sua grande maioria, os nãos que a vida dá? Quantos de nós, de fato, um dia pensou, nossa, o fulano se foi tão jovem, a ciclana se foi tão jovem? Por que que muitas vezes nós não valorizamos também a nossa experiência mais continuada? O nosso livro com mais páginas? A nossa vida com uma realidade muito maior do que aquilo que até mesmo nós desejamos? Por que que nós não fazemos, de fato, essa experiência de agradecer a Deus pela vida? E por seu amor que nos é revelado sempre? Eu envio na minha comunidade paroquial um cartão que, de fato, as pessoas recebem no dia do seu aniversário tendo um livro sendo mudado de página. Porque eu entendo, de fato, que cada página que a gente muda, a gente não muda para esquecer, ou cada coisa que a gente escreve hoje não escreve por si mesmo, mas como parte da revelação de Deus. E alguns com poucas páginas, que viveram pouco, mas viveram a vida, e outros com uma sabedoria ainda muito maior. A quem lhes cabe louvar? A quem lhes cabe, de fato, sentir e perseguir toda a graça que Deus dá infinitamente? A medida em que, ao longo dos anos e com mais anos, vão se revelando seres, de fato, que não apenas povoam o mundo, mas que constituem a história do mundo, e a constituindo, são aqueles que deixam a herança, da mesma maneira em que foram herdeiros. E eu não estou falando de herança material, mas eu estou falando da herança da bondade, do bom testemunho, e inclusive da herança da bendição, que é uma boca que proclama e bendiz o Senhor todos os dias. Vejam, amados, qual é o desafio da melhor idade? É o desafio de todas as idades, serem aqueles que louvam o Senhor constantemente, serem aqueles que são a voz do Senhor todos os dias, e proclamam com a sua vida, apesar das limitações que o tempo dá, a grandeza de um Deus que nos ama, tão fecundamente, tão verdadeiramente, que nos deu possibilidade de viver anos longínquos, enquanto a outros não deu, mas se deu a nós, como deu poucos a outros, a nós que muito recebemos, ou a nós que desejamos muito receber, queremos fazer da nossa vida uma eterna gratidão. E não começar essa gratidão daqui a alguns anos, ou quando de fato as coisas estiverem boas, fazer do nosso hoje, um dia de gratidão. não por isso, por aquilo e por aquilo outro, mas é porque o Senhor nos quer gratos. E a gratidão é o acalento para toda alma que está em dúvida, para toda alma que ainda não entende os propósitos de Deus, porque ela abre o coração de Deus. Portanto, louva o Senhor pela tua idade, louva o Senhor pelas tuas limitações de hoje, e você vai encontrar muitas respostas que por vezes estão escondidas debaixo das tuas reclamações, debaixo do teu pessimismo. Não! A vida nos branqueia os cabelos, porque a luz, assim, deve iluminar a nossa mente, as nossas atitudes. e mesmo quando essas atitudes são limitadas pelo corpo já usado há muito, o Senhor mostra ainda mais a sua presença e quer de nós um louvor constante. Vamos aprender com São José a agradecer em todos os momentos da vida, mas especialmente quando o nosso livro cheio de muitas páginas tem quanto mais páginas, mais superações. Então, louve pelas superações que você teve até hoje e por tantas quantas mais a sua vida sendo prolongada na graça de Deus e Deus te sustentando, você vai superar outras. Louvemos e vamos rezar junto com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Eu estava desempregada há quase um ano. Toda entrevista que eu fazia, eles não me chamavam. Comecei a rezar a novena dos filhos de São José e então percebi o quão milagrosa ela é. Nesse ano mesmo, teve a novena do Dia do Trabalhador e foi nela que coloquei um serviço que eu gostaria e desse conta de exercer. Apenas na mente coloquei a minha carteira de trabalho. Quando foi em maio, no dia 15, me ligaram para trabalhar e registraram minha carteira com um contrato de experiência. Hoje, graças a São José e essa novena estou empregada. Muito obrigada, São José. Carolina Borges dos Santos, Sacramento, Minas Gerais. Benção do Dia Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci, para exaltar teu santo nome, foi que estamos aqui Senhor, sim, eu te louvo e te bendigo pela minha vida e pela vida de todos os meus que agora rezam comigo, e eu digo meus porque como pai também eu reparto essa paternidade espiritual, sendo aqui na terra, aquele que ao presidir todos os dias essa abençoada novena, também faço dos filhos e filhas de São José, meus filhos e filhas no cuidado espiritual, pela palavra, pela oração, e sim, eu louvo a Deus pelos cabelos brancos, como nos diz a física a partir da ótica, o branco ele é aquele que representa a absorção de todas as luzes, e portanto o resplandecer pleno da revelação de Deus, enquanto as outras cores elas absorvem a luz, o branco já é aquele que suficientemente a espalha, como a vida de mais idade, espalhar toda a plenitude de Deus, a folha do livro da vida dos seus anos, sim, olhe para trás, olhe para trás com coragem, olhe para trás com superações, quantas coisas já foram maiores do que amado e amada de Deus, maiores do que os problemas de hoje, maior que essas dores, maior que essa infernidade, quantas, quantas, quantas na sua vida, quantos foram os desafios, quantas foram as dificuldades, e olha como de fato nós temos que louvar a Deus, porque a superamos, e portanto o que você passa agora, amado, amada de Deus, é pouco diante de todas as promessas que Deus te dá, e diante de tudo aquilo que você já superou, volte ao seu passado, eu repito, para que você muitas vezes lembre-se o quanto você é forte, o quanto Deus te dá a graça, o quanto é maravilhoso a tua vida, o quanto é maravilhosa a tua vida, por isso eu te convido a louvar e a rezar comigo agora, Jesus amado, permita-me agora em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente, antes de todos nós, juntamente com sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso pai adotivo, eu lhe peço por todos os nossos idosos e idosas, em suas limitações e temores, protegendo-os dos males físicos e espirituais, e atendendo-lhes em todas as suas necessidades, que agora lhes apresentamos nesta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso pai adotivo, São José. Amém. Dignai-vos, ó bom Deus, também pelas minhas mãos sacerdotais, abençoar esta água que vos apresentamos agora diante da televisão, para que, junto com essa que se encontra aqui no Santuário da Vida, desça sobre ela a graça do teu Espírito Santo, para que todos que morrendo no Cristo possam também ressuscitar com Ele, e esta água seja para nós, ao ser tomada, um instrumento que ajude os nossos remédios, um instrumento que nos dignifique, que nos faça ser homens e mulheres de louvação e de glorificação, e tire de nós todos os males. Ao ser aspergida, traga igualmente essa força do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Nesse dia 29 de agosto, toda a igreja faz uma experiência de amor, de vida, de restauração. Por quê? Cada dia das nossas vidas é um momento de vida, de restauração, de transformação. Por isso você, que é a igreja aí dentro de casa, mesmo na sua idade, mesmo com as suas dificuldades, também faz uma experiência de louvação. Por quê? Somos nós que santificamos o nosso dia com a graça de Deus. Todos os dias são santos, mas depende a nossa abertura de coração para dizer, como hoje, a gente foi chamado a rezar. Olha, eu quero agradecer a Deus pelos meus cabelos brancos, pelo acúmulo, no livro da vida, de páginas que representam anos e que me fazem chegar até aqui, apesar dos pesares. E voltar atrás, dizendo, olha, eu superei, eu superei, eu superei. Peça ao Espírito Santo, me mostra momentos de superação para que eu esqueça as derrotas de hoje em dia e a fraqueza que existe, muitas vezes, instaurada. Amados, nós só podemos proclamar a palavra de Deus com a sua ajuda. Nós só podemos vivenciar esse momento de amor, de exortação, mas, sobretudo, de graça. Por quê? Porque o céu está pelas mãos de São José aberto. Ele é o nosso grande protetor, protetor da igreja, protetor dos idosos, protetor de cada um de nós. e protetor de modo muito especial daqueles que abrem o seu coração para nos ajudar nessa missão. Amado, se você pode nos ajudar, que tal você ser um instrumento de bênção e de providência para nós? Está chegando o final do nosso mês, se você já recebeu o nosso boleto, está na hora de você nos ajudar nesse gesto. Se você ainda não é um filho e filha de São José, eu te lembro como é importante a sua ajuda, porque é graças a ela que nós estamos todos os dias aqui no Canal da Família. Então, você pode ligar para obter maiores informações, para pedir as suas orações, para mandar o seu recado para mim, Padre Márcio Tadeu. 0-11-4200-8080. É o nosso número. 0-11-4200-8080. Você pode notar que dentro da programação da Rede Vida, programas como o nosso, não tem intervalos comerciais, nem tão, ao menos, vou dizer assim, merchandising, nada. Não tem propaganda. Justamente porque estes programas estão dedicados completamente a você, nosso querido filho e filha de São José. E é por isso que a gente, sem medo, pede para que você nos ajude a qualificar, a manter e a melhorar cada vez mais programas como esse dentro da nossa programação. Então, a gente vai ficando por aqui com a benção de Deus, pedindo que o bom Deus possa abrir todo o teu coração e toda a tua visão. Para que você lembre as coisas que você já superou no passado e veja que os problemas de hoje são muito menores do que e diante de todos aqueles que você já venceu. e por isso continue um vencedor na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é uma vencedora também, é claro. Te espero amanhã, quarta-feira, dez e meia da manhã, cinco da tarde e também na missa dos filhos e filhas de São José às dezenove horas, toda quarta-feira. Até lá. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José, rogai por nós que recorremos a vós São José, rogai por nós que recorremos a vós Amém.